Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre as contas digitais. Qual a melhor conta digital hoje no Brasil? Nesse momento, fazer uma comparação simples aqui, a grosso modo, qual é a melhor conta digital? Banco Original Digital, Nubank, Banco Inter, Agibank, Sou Mais Digital, qual dessas levam vantagem? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Bem gente, você sabe que o Nubank é um cartão de crédito sem anuidade nenhuma, variante Gold e Platinum, onde você pede um convite e sendo aprovado recebe o cartão, limites de R$300 a R$30.000, R$40.000 a alguns clientes, nível Platinum, logicamente. O cartão, você sabe das variantes, que é o Gold e o Platinum, e os benefícios são da Mastercard, não do Nubank. Nubank tem um programa Rio Roads, que cobra por ele, então é um programa de fidelidade, onde é cobrado para ter esse programa. O Nubank tem investimento aí na sua Nubank, que colocou o dinheiro e começa a render aí, um pouquinho mais que a poupança. Pela Nubank você pode fazer pagamento de contas, como de água, de luz, telefone e boletos online. Você pode ter tédio para qualquer banco sem tarifa nenhuma. A Nubank é gratuita também. Então, o Nubank tem essas funcionalidades aí, um belo de um cartão, e revolucionou o mercado de cartões de crédito, o Nubank. Vale a pena ler do Nubank? O Nubank é o primeiro cartão sem tarifa aí, garantido aí, mais de 3 milhões de cartões na sua base de clientes do Nubank, né? Então, é um belo de um cartão, realmente, que traz dessa fintech uma segurança por ter sido o primeiro cartão a revolucionar o mercado aí de cartões de crédito, tá certo? Já a Nuconta, ela não é tão funcional, né? É uma conta simples, básica, né? Já mostrei o vídeo para vocês da Nubank aqui e do Nuconta também, né? Vamos comprar agora um outro cartão. O cartão verde, o cartão internacional gratuito do original, onde a conta é gratuita. Você tem aí o cartão gold do banco original também, né? Você tem o cartão plátino do original também, e tem o cartão de alta renda, o black, do banco original. Esses quatro cartões do banco original, mais as funcionalidades da conta. Lembrando que o cartão internacional e a conta, ela é gratuita. O cartão gold e plátino pode ser gratuito também, vou explicar para vocês. E o black pode sair com 50% de desconto, ou gratuito também, se você tiver um bom investimento. Para ficar isento de todos os cartões do original, o gold e o plátino, você leva o seu salário para a conta do original, caindo o primeiro pagamento, mês seguinte já está isento a tarifa da conta e também o cartão até 2020. Ou seja, você tem aí um tempo legal para conhecer o banco original e não pagar nada. Nada na conta, nada de cartões de crédito levando o seu salário para lá. Não levando o salário para lá, a taxa é R$ 9,90, tags limitados, e aí você pode usar todas as funcionalidades da conta, que é recarga de celular, pagamento de boletos, fazer empréstimos, transferência, cartões de crédito, cartões de débito, utilizar e medir o cheque especial, fazer investimentos, vários tipos de investimentos, uma plataforma legal, previdência, ser seguros, e por aí vai. O banco original eu vejo um dos melhores aplicativos que tem e funcional. Você pode falar com eles pelo chat, por telefone, por e-mail, e muito legal o aplicativo também do banco original. O banco Inter, também um belo de uma conta digital, um banco aí que também revolucionou o mercado digital de conta corrente, onde temos aí também três variantes, o cartão Gold, Platinum e Mastercard Black, antes tinha o Standard, que agora pulou para o Gold, Gold, Platinum e Black, sem tarifa, sem anuidade nos cartões, sem anuidade na conta corrente. O banco Inter é um banco digital completo, onde você pode ter cartão de crédito, cartão de débito, você pode utilizar os caixas 24 horas para fazer saques, você pode fazer pagamento de contas, você pode fazer investimentos, inclusive no Tesouro Direto, você pode comprar seguros, de carro, de casa, de vida e por aí vai. Você tem o QR Code, você tem o Interpeg, o Inter busca chegar a um milhão de novas contas até o final do ano, está galgando para isso, por ser um banco digital 100% completo, ele tem essa capacidade de chegar assim, ainda mais que eles buscam mais a mídia social. Nós somos das redes sociais aí, que fazemos com que o Inter cresça cada vez mais. Se vocês pegarem o nosso canal, quantos milhares de pessoas abriram conta no Inter por nossa causa. E outras redes sociais também, que conseguem que o Inter cresça, é através de nós que eles vêm crescendo ainda mais. Porém, se o Inter pisar na bola, nós estaremos os primeiros a falar mal dessa conta aí. Nesse momento, o Inter só tem coisas boas. Você pode fazer tudo isso que eu falei de graça. Não existe tarifa, não existe como cobrar taxa do cliente do Banco Inter. A não ser que você tenha um cartão de crédito e parinha atraso, vai cobrar os juros aí, o menor do mercado também. Rotativo 5%, o menor do mercado também. Aí temos o Agibank, que era o Agiplan, que abriu o Agibank, nesse formato de cartão aqui. Um cartão aí do Banco Agibank, que tem também a sua rede social forte, né? Com o cartão do Banco Agibank, você pode ser débito e crédito, tá? Muitos me perguntam as cores do Agibank, as cores são referentes aos cargos. Então, agente público, agente federal, CLT, autônomo, cada um tem umas cores aí do cartão. Mas serve da mesma forma, débito e crédito, tá? Você pode fazer pagamento de contas, transferências, investimentos no Agibank, tá? Mas cobra tarifa. Temos um vídeo do Agibank mostrando pra vocês que eles cobram tarifa. Então, o Agibank, você tem conta corrente, crédito, cartões, seguros, consórcios, investimentos, né? O Agipay também. Bem, você vai pagar saque nos caixas 24 horas R$ 6,49, saque lotéricas R$ 2,90, né? TEDs R$ 1,90, boletos liquidados R$ 2,99, mensalidade do cartão múltiplo R$ 12,99, segunda via do cartão R$ 9,90. Estas são as tarifas do Agibank, tá? Um banco aí múltiplo também, que você pode ter o cartão débito e crédito internacional. Apenas essa variante aí. Aqui na conta Sou Mais Digital, você tem esse cartão Classic Internacional, design diferente do cartão, bonitinho por sinal também, né? O atraso do cartão tem aqui a Agência e Conta, Visa Plus, né? Informando sobre a Sou Digi Mais. Ele é um cartão onde você tem a opção de conta digital, cartões, investimentos, pagamento de contas, transferências, através dessa conta Sou Mais Digital. E também tem tarifas, né? Na conta digital Sou Mais Digital, você vai pagar R$ 12,90 pelos seguintes serviços. 4 saques, fornecimento de extrato 2, transferências 5, transferências entre contas, própria instituição 2. Caso você tenha cheque especial ou empréstimos com a conta Sou Mais Digital, você vai pagar também as taxas por ter esse benefício. E também o banco Sofisa Direto, né? No Sofisa Direto, você tem a opção Minha Conta, investimentos, né? Variados também, né? LCI e CDB. Tem também aí CDB com liquidez diária, né? Tem também pagamento de contas. Indique e ganhe, você indique algum amigo, alguma pessoa que você queira aí e pode ganhar até R$ 50,00 você e a pessoa, né? Depósito, tá bom? Por boleto. Emissão de comprovantes. E utilizar o cartão Sofisa na versão crédito débito, né? É um cartão de débito e se for crédito, com aquele que você tem que colocar o dinheiro na conta para poder utilizar. Esses cartões pré-pagos que eu já mostrei aqui e canso de mostrar aqui nos vídeos, cada dia aparece uma conta digital, aparece um cartão pré-pago. Lembrando que o Sofisa também não cobra nada para transferência, para abrir conta, para emissão do cartão. É gratuito, tudo, né? Tudo gratuito. E você pode ter ainda a chance, né? Caso o Sofisa venha a lançar o cartão de crédito, você que usa a conta bastante, pode ser convidado aí a ter o cartão de crédito do Sofisa direto, assim que eles lançarem. Mas por quê? Caso o Sofisa queira continuar lutando aí com os bancos digitais, ele precisa pelo menos de um cartão de crédito, né? E liberar limites aí para a galera se mexer aí e começar a correr atrás do banco Sofisa e começar a fazer esse boom, como aconteceu na Sol Demais, nós de bem aqui no Inter, no Original, por aí vai. O Sofisa deve estar lançando um cartão logo, logo aí. Nós vamos falar aqui no canal para vocês também sobre esse cartão de crédito do Sofisa direto. Então, para mim, primeiro seria o banco Inter, tá? O banco Inter seria para mim o banco número um para a utilização. Depois eu viria com o banco Original, tá? O banco Original também, por ter todas as variantes de cartões, investimentos, uma plataforma muito legal de se utilizar, que é o Banco Original. Aí o banco Sofisa seria minha terceira opção, por também ter vários produtos de investimento, transferência, pagamento de contas e não cobrar nada, e um cartão de débito pré-pago. Então seria minha terceira opção, tá? E lembrando que eu estou falando para vocês de bancos digitais que têm garantia do FGC, tá? Então eu teria a condição de colocar meu dinheirinho aqui e estar seguro por ter uma garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, sem preocupação, até 250 mil reais. Depois, então, em quarto lugar, eu viria com o Agibank, também pela plataforma que ele tem, e que eu achei legal o design da conta digital e os benefícios que ela me dá. Então seria também o Agibank minha quarta opção, tá? E minha quinta opção seria, então, o Sou Mais Digital, que também tem uma plataforma legal de conta aí, onde tem vários benefícios, inclusive um cartão internacional que eu me usava de débito e crédito, e os investimentos que tem lá a partir de mil reais na conta do Sou Mais Digital. O Nubank, a Nuconta, no caso, não estou falando do cartão e sim da Nuconta, por ser uma conta de pagamentos, né, e apenas um tipo de investimento, eu deixaria ela em último lugar, porque ela não tem ainda funcionalidades legais de se utilizar a Nuconta, né? Quem tem o cartão consegue fazer pagamento de contas, da fatura do cartão pela Nuconta, quem não tem o cartão Nubank não pode fazer saques em lugar nenhum, vai não ser transferência, tá? Então ela é uma conta limitada, né, para quem tem cartão, o quê? Quem não tem, fica um pouquinho mais difícil utilizar essa conta do Nubank. Quando eles lançarem um cartão de débito, pelo menos, na Nuconta, ok, aí a gente pode fazer um novo vídeo falando a comparação dessa conta no Conta com outras contas que também só tem débito, aí sim tem que fazer. Nesse momento não dá para entrar ela num encaixe de contas digitais aqui e comparar ela com bancos, né? Porque vocês podem ter observado no que eu falei aqui no vídeo, que existe outras funcionalidades nesses cartões que a Nubank não tem, né? Que a Nubank não tem e a Nuconta também não tem, né? Então nesse momento eu ficaria com dessa posição aí, o Banco Inter, o Banco Original, o Banco Sofisa, o Agibank e o Sou Mais Digital e a Nuconta, por enquanto, comparando com essas contas aqui, seria a última posição de contas digitais para mim, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Gente, quero mandar um abraço hoje para o meu amigo Mr. Series. Mr. Series, um grande abraço, meu amigo, sempre pedindo um abraço para mim aí. Estava devendo esse abraço para você, um grande abraço. Já Guta Bernardes, também aí, um grande abraço para você, chegando sua canequinha aí logo, logo, né? Junto com a minha amiga Yasmini Pereira, um grande abraço para você, Yasmini, sempre ligada no nosso canal. Um abraço para a Drica do canal Magrafit também e para o Diego Araújo do canal Fibra 3. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo e com Deus! Tchau, tchau!